Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Esse é um conteúdo diferenciado. Eu estou ao vivo com o pessoal, com a família Uau, aqui do Instagram, mas estou aproveitando para também deixar esse conteúdo disponível para você aqui no YouTube e no nosso UauCast no Replay. Inclusive, você pode participar ao vivo amanhã durante essa quarentena. A gente está fazendo uma live no Instagram às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Família Uau, tema de hoje é eleve sua autoestima já, agora. De por que esse tema? Porque eu estou recebendo uma enxurrada de perguntas, de pedidos de ajuda, porque o que acontece? Algumas pessoas estão ficando mais sozinhas e na sua solidão elas estão encontrando sentimentos, estão se deparando com pensamentos que não estão agregando no seu desenvolvimento, que não estão agregando no seu estado, que nesse momento não estão agregando mesmo no seu estado emocional. E que, na verdade, não agrega na vida. Mas eu quero te dizer que é importante você manter a sua autoestima elevada, mas a minha autoestima já é baixa. Eu vou te ensinar como a gente reverte isso, para que você possa ter o melhor estado emocional possível. Algumas pessoas nem estão sozinhas na sua casa. Algumas pessoas estão com a sua família e ainda assim se sentindo sozinhas. E ainda assim se deparando com um clima emocional negativo, onde você tem que passar 24 horas junto com aquela pessoa, e ao invés de ser maravilhoso, porque é a pessoa que você escolheu para viver, porque são seus filhos, seus irmãos, enfim. Está gerando um sentimento muito, muito ao contrário disso que eu estou comentando com você. Fala para mim, inclusive, hoje, como é que você está se sentindo. Quais são seus sentimentos? Inclusive, eu tomei uma decisão de todos os dias fazer uma pequena dica rápida para você implementar. E deu o que falar. Eu recebi várias mensagens. Uma das dicas que eu dei hoje é quinta-feira, se eu não me engano, na terça-feira, falando sobre encare os seus sentimentos. E eu vou começar dizendo sobre isso. Eu vou separar essa live em três etapas. Primeiro pilar da autoestima para você levar agora é encare como é que você está. Não adianta você querer se desenvolver se você não encarar você, se você não tiver uma auto-percepção real, se você não poder olhar para você mesmo e enxergar suas misérias. E, óbvio, família Uau, isso não é gostoso de fazer. Isso não é super prazeroso, porque nós encaramos as nossas sombras, porque nós encaramos aquilo que não está bom, porque nós encaramos aquilo que a gente, às vezes, vem disfarçando há muito tempo. E aí, qual é a consequência disso? Como é que a gente se sente em relação a isso? A gente se sente muito mal. Nós nos sentimos deprimidos, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos frustrados. Eu não sei você, mas quando eu encaro as minhas sombras, as coisas que não estão boas dentro de mim, essas são as emoções que eu sinto. Quais são as emoções que você sente? Comenta aqui. Eu nunca vi uma pessoa que olha para si, que olha para tudo aquilo que não está bom, que olha para tudo aquilo que ela vem fazendo, por exemplo, entre aspas, de errado, que é o que eu falo de viver a sua melhor versão, e ela se depara que ela não está vivendo a sua melhor versão, ela se depara que ela está se sabotando, que ela está sendo grossa, com uma comunicação agressiva com quem ela mais ama. E aí, quando você para e se depara com essa realidade, como é que você se sente? Eu me sinto mal. Eu me sinto uma merda. Eu me sinto uma porcaria. Eu me sinto inútil. E qual é o problema disso? Nenhum. O problema é você fingir que você não tem isso. O problema é você não encarar que você tem isso. Agora, o segundo ponto. Você enxergou, olhou para você, enxergou as suas sombras, todo ser humano tem sombra. Ouviu o Instagram? Família aqui, Uau no Instagram? Família Uau aqui no YouTube? Todo ser humano tem sombra. Família Uau no podcast? Toda pessoa tem uma sombra. Toda pessoa tem uma área que precisa desenvolver. Toda pessoa tem uma área que não está bem. Todo ser humano tem. Não adianta você fingir que isso não acontece. Agora, segundo ponto, é você olhar para isso. É você olhar para isso e se afundar no buraco. E ficar remoendo aquilo, murmurando aquilo e não fazer nada. Eu queria dizer outra coisa. Mas eu vou buscar me controlar, porque é de manhãzinha. A gente não precisa acionar a diversão com a macaca de manhãzinha. Porque depois também, né? Quem vier conversar comigo depois disso, está ralado. Não adianta você começar a cavucar um buraco e pensar Ai, por que eu sou assim mesmo? Ai, por que eu sempre fui assim? Não! Todo ser humano é potencialmente saudável. Até que se provem o contrário. Para você reverter a situação. Para você mudar isso. Então, segundo ponto, encarou no primeiro. Agora, vamos reverter essa situação. Então, vamos supor que você olhou para você mesmo. E você percebeu que uma das suas sombras é você se comparar muito com os outros. Que uma das suas sombras é você ficar dizendo para você o tempo todo, por exemplo. Eu provavelmente não serei uma pessoa de sucesso. Porque para mim é muito mais difícil. Eu não sou tão inteligente quanto as outras pessoas. Eu não sou tão engraçado quanto as outras pessoas. Eu não sou tão amoroso. Eu não sou tão bonito. Eu não sou não sei o que. Eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. Eu não sou tão introvertido quanto as outras pessoas. Você entendeu? Com qual frequência você tem esse tipo de pensamento sobre você? A frequência que você tem esse tipo de pensamento sobre você indica o nível da sua autoestima. E aí você vai reverter a situação. Como que você reverte a situação? Tomando uma decisão. Decisão. Eu falo muito isso para os meus alunos. Muito. Principalmente dentro do Minha Melhor Versão. Ah, falando nisso no final, vou dar uma notícia ao álcool. Eu também estou recebendo várias perguntas sobre isso. Você precisa tomar uma decisão. Decisão é uma palavra que vem do latim. E a gente separa essa palavra em dois pedacinhos. Decisão. Cisão é cortar. De significa raiz. Onde você corta, você corta raiz. Então você precisa tomar uma decisão de mudar isso na sua vida. De transformar isso na sua vida. De não mais viver, de não mais contar essa mesma história para você. É uma decisão. Coloca aqui nos comentários. Hashtag decisão. Falando nisso, no final eu vou abrir para as perguntas. Pode deixar as suas dúvidas. Coloca a hashtag de responde. Fica mais fácil de eu identificar. E eu vou responder todas. O Junior está aqui do outro lado. E ele vai me ajudar trazendo essas perguntas para mim. E você que está me acompanhando no replay. Principalmente no YouTube podcast. Infelizmente não tem como fazer isso. Mas você que está me acompanhando pelo YouTube. E quiser deixar as suas perguntas aqui abaixo. Pode deixar. Porque amanhã, meio de 30. Não, meio de 30 não. Porque normalmente é de segunda. Amanhã, nove horas da manhã. Nós temos a nossa segunda live de quarentena. E eu vou responder as suas perguntas. Eu posso abrir a live respondendo as perguntas. Combinado? Respondo as perguntas da live anterior. Trago conteúdo. Respondo a de quem está ao vivo no final. Então vamos deixar esse nosso esquema aqui combinado. Tá? Até mesmo você que está assistindo essa live no replay. Aqui no Instagram. Deixa a sua pergunta pelo direct. Que eu vou ver. E eu vou responder para você amanhã. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você olhou para... Ou você se encarou. Autoconhecimento. Segundo ponto. Você tomou uma decisão de reverter essa situação. Decisão. Decisão. Tomou a decisão. Cortou na raiz. Você vai para o terceiro ponto da autoestima. Você vai para a ação. Quais ações? Ações pequenas. Só que altamente eficazes. E esse é o poder de uma decisão. Porque eu falo assim para os meus alunos. Por exemplo. Você tomou uma decisão hoje. Hoje literalmente é dia 26 de março de 2020. Estamos vivendo um dos maiores desafios da nossa geração. Estamos vivendo um momento completamente atípico. E esperamos que passe rápido. Quando você tome uma decisão. Por exemplo. Hoje no dia 26 de março de 2020. E tem esse comportamento. Já já vou falar dos comportamentos. Daqui uma semana. Talvez você não veja muita diferença. Daqui 15 dias. Talvez você veja a diferença. Porque é como se você estivesse. Tendo esses comportamentos. Vão conduzir. Você imagina uma linha reta. Imagina um gráfico. Com ângulo de 90 graus. Então. Se eu tenho. Essa decisão aqui. Ô Júnior. Esse eixo aqui é X ou é Y? Para quem está no podcast. Vocês lembram disso gente? É Y né? Esse é X. X e Y. É olha só. Vamos imaginar uma. Pessoal. Eu preciso traduzir isso para o Alcastro. É meio desafiador. Mas você imagina um gráfico. Tá bom? E eu tenho a linha vertical e a linha horizontal. Se uma pessoa tem ações bem rente. A linha vertical. E ela está caminhando por aqui. Ela sai aqui do zerinho. E ela vai caminhando rumo a linha vertical. É esse o resultado que ela vai ter. X e Y. Y em pé né? Ah então eu tinha acertado. Então o Y é o vertical. Então se você sai do índice zero aqui. E você tem esses comportamentos. Eles vão te levar a esse resultado. Ô Júnior. Mas não é esse resultado que eu quero para a minha vida. Então voltemos a imaginar aqui o gráfico. Então você quer tomar uma pequena. Você toma uma decisão. E tem uma ação. Uma pequena ação. Eficaz. Estratégica. Só que você tem ela com consistência. Imagina esse gráfico então. Uma açãozinha pequena para cá. Em uma semana você não vai ver muito resultado. Quinze dias. Talvez você comece a ver resultado. Um mês depois. Três meses depois. Essa linha ela vai estar muito diferente. Do que se ela estivesse originalmente aqui. Esse é o poder de uma decisão. Com um comportamento. Pelo menos um comportamento eficaz. Agora a família maior tem algo muito importante para eu te dizer. A base. A base da construção de uma autoestima. Que é o seu valor próprio. Que é o quanto você se gosta. Está ligado à forma que você olha para você. Ao que você pensa sobre você. Ao que você diz para você mesmo. E por exemplo. Dentro do curso Minha Melhor Versão. A aula da autoestima é uma aula curta. É uma aula curta. Não é uma aula extensa. Agora. O módulo que vem antes da autoestima. Que é o módulo da autoimagem. É o módulo mais denso. Por quê? Porque a nossa imagem. Ela foi construída pelos nossos reflexos do passado. A sua autoestima. Ela foi construída pelos reflexos que você teve no passado. E essa. Esses reflexos que você veio acumulando ao longo da sua vida. Interferem na sua autoestima hoje. E a sua autoestima interfere na sua produtividade. Interferem nos seus relacionamentos. Interferem na forma que você se comunica com as pessoas. De uma forma passiva. Engolindo sapo. De uma forma agressiva. Cuspindo vespa. Ou de uma forma assertiva. A sua autoestima influencia na qualidade das suas emoções. Influencia na qualidade da sua vida. Influencia no quanto você conquista. No quanto você é perseverante. E a sua autoestima. Ela está ligada aos reflexos que você recebeu no passado. Só que o seu passado não tem como mudar. A aula, por exemplo. Que eu falo de autoimagem. Que é essa construção do passado. É uma aula longa dentro do Minha Melhor Versão. Depois que a gente trabalha a autoimagem. Vamos trabalhar a autoestima de uma forma mais prática. E aí você tem todo um pilar. Que é o maior pilar. Que chama recursos internos dentro do Minha Melhor Versão. O que é esses recursos internos? Esses recursos internos é exatamente a dica que eu quero te dar hoje. Para você transformar a sua autoestima. Qual é? Ao olhar para você mesmo. Você enxergou as suas misérias. Mas também enxerga as suas forças. Mas também enxerga aquilo que é bom em você. Mas também enxerga as suas qualidades. Os seus valores. Os seus talentos. As suas grandezas. As suas habilidades. Porque se você olhar só para você. E enxergar só o que é negativo. Você vai cavucar aquele buraco que eu falei para você. Então família UAU. Um. Autoconhecimento. Olhe para você sim. E enxergue as suas sombras. Dois. Ressignifique tudo isso tomando uma decisão. Três. Tomou a decisão. Tenha novos comportamentos. E um comportamento é. Também olhe para as suas forças. E enxergue tudo aquilo que você tem de positivo. Tudo aquilo que você tem de UAU. Porque todo ser humano tem. Tem um exercício que eu faço dentro do Minha Melhor Versão. Que é justamente olhar para a sua trajetória. E enxergar quais são as suas forças. E eu pergunto para você. Quais são as suas forças? Me conta uma. Duas. Ou melhor. Me conta três forças que você tem. Três qualidades que você tem. Agora. Se você tiver que pensar muito. Para trazer isso à tona. Tem algo aí dentro. Que precisa ser trabalhado de uma forma mais profunda. E falando de uma forma mais profunda. Vamos responder as perguntas. O Júnior já está separando aqui para mim. Deixou até já te dizer. Que outro ponto. Que eu recebi bastante perguntas. Pelo direct. No Instagram. Muitos Whatsapps. Enfim. O Whatsapps. É 439-9601-1841. 439-9601-1841. E eu também tenho um canal no Telegram. Eu sempre mando conteúdo. Eu vou pôr o link. Depois não arrasta aqui no Instagram. No YouTube. No podcast. Eu vou pôr o link na descrição. Mas. Para você poder se desenvolver mais ainda. E falando em poder se desenvolver mais ainda. Eu tenho uma notícia para você. Diante de todo esse momento. Nós da Uau Desenvolvimento Humano. Tomamos a decisão de trazer uma oportunidade. Nesse período para você se desenvolver. De trazer uma oportunidade para você. Nesse período. De você aprimorar toda essa força interna. Porque a sua força interna. Ela reflete na sua força biológica. Na sua imunidade. Quão mais seguro você está. Os neurotransmissores que você libera dentro de você. Os hormônios que você libera dentro de você. São hormônios do bem. Como serotonina, endorfina, dopamina. Quando você está para baixo. Quando você está estressado. Ansioso. Primeiro que tem uma. Principalmente quando você está deprimido. Todos esses neurotransmissores que eu falei. Eles vão lá embaixo. E o cortisol vai lá em cima. Isso faz com que a sua imunidade vá para o buraco. Então para te dar essa oportunidade. De você se desenvolver de uma forma mais profunda. O curso online que nós temos. Minha melhor versão. Que é um programa de desenvolvimento pessoal. Ele está com um desconto de R$ 600. O valor que a gente vendeu o curso pela última vez. Que foi em dezembro de 2019. Foi por R$ 997. Eu abro a matrícula desse curso. Normalmente duas, três vezes ao ano. Eu ainda não fazia parte dos planos. Inclusive abri agora. Talvez a gente fosse abrir só em junho. Mas nós tomamos a decisão de abrir agora. E com esse desconto. Porque nós entendemos que. Um, você precisa se desenvolver nesse momento. Dois, nós estamos no momento muitas vezes. De conter as despesas. Porque a economia está mais instável. E a gente não sabe como vai ficar. Então por isso. Esse desconto de R$ 600. Depois que eu terminar essa live no Instagram. Eu vou colocar um link para você arrastar. Para você poder se matricular. Para você poder aproveitar essa oportunidade. O valor parcelado. Doze vezes de Júnior quanto? R$ 38,60. E R$ 68? R$ 38,68 por mês. Doze vezes de R$ 38,68 por mês. É mais barato que o Netflix. Outra coisa que eu sugiro fortemente. Reúna sua família na hora de fazer o Minha Melhor Versão. Reúna seus filhos. É criança. Reúna seus filhos. Meu esposo, minha esposa. Reúna seus filhos. Reúna sua família. E façam Minha Melhor Versão em família. Para que vocês, enquanto núcleo, possam se desenvolver nesse momento. Então aproveite essa oportunidade. O link está aí. O pessoal do YouTube, do podcast. O link está aí para você clicar e se matricular. Está certo? Uma oportunidade para você. Ju, vamos responder as perguntas? Eu vou colocar o link na bio lá também. Ah, tá bom. Depois a gente vai colocar o link na bio também. Gente, vamos lá. Vamos... Ah, deixa eu fazer um outro comentário. Se você quiser participar ao vivo comigo, manda uma solicitação que eu chamo você para você participar junto comigo. Tá bom? A Paula falou, eu quero fazer. Vem, Paula. É uma oportunidade para você. A Bete, maravilhosa, disse. Eu estou dentro. Salete. Bom dia, Marcelene. Curso da Gia, maravilhoso. Vale a pena. A Joelma falou. Que bom, Joelma. Que bom. É isso. Gente, é assim, ó. A outra coisa importante você saber. Dentro do curso online, você tem 15 dias de garantia. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode se matricular. Você pode assistir ao curso. E se você falar, ah, não é isso, você pede o seu reembolso. Tá bom? Não é isso. Não precisa justificar nem nada. É um pedido de reembolso e ele é feito para você. A Márcia me perguntou. Ô, Ju, pega uma água para mim, por favor. Como seguir em frente se sua própria família não acredita mais em você? Márcia, com o perdão da palavra, foda-se se a sua família não acredita em você. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Quando você acredita em você, você tem comportamentos que vão mudar o resultado da sua vida. E quando nós temos resultados diferentes, as pessoas começam a olhar para a gente e falar, é, parece que essa pessoa realmente mudou. É, parece que está melhorando. Então, amada, não importa se eles acreditem em você. Você precisa acreditar em você. Tá bom? E eu disse que a live seria de 15 minutos e já estamos o quê? Com 21. Ô, eu vou falar, viu? Eu já sei. Eu não vou mais prometer que eu vou fazer em 15 minutos, porque é muito difícil 15 minutos. Como não deixar uma traição abalar sua autoestima? A lei agradeça... Você se separou dessa pessoa? Agradeça porque ele te traiu. Porque você imagina viver ao longo de uma vida com uma pessoa desse jeito? Entendeu? Agora, outra coisa, Gi, me traiu, foi uma vez só e realmente a pessoa se arrependeu, foi um... Como é que eu vou dizer? Foi um erro. Tá bom, todo mundo comete erro. Você decidiu? Perdoou? Bola pra frente. Tá? Bola pra frente. Nós não somos frutos dos nossos erros. Nós não somos os nossos erros. Agora, te trai uma vez, duas, três, quatro, cinco, com várias pessoas diferentes, aí fica meio difícil, aí você tem que decidir. Obrigada, Ju. Eba, família, olha, água com limão. Assim que terminar, tá no link da Bill, primeiro ícone da Bill. Ó, pessoal do Instagram, você tem que terminar a live. Primeiro link da minha Bill, você clica, ele abre uma janela com várias links. O primeiro é sobre... Ah, já tá até o valor lá pra você, clica lá, tá bom? Ah, a vista, o Junior deu uma informação importante, a vista tem desconto, 397 reais, tá bom? Como posso fazer para mudar a insegurança? Carlos, o exercício que eu falei pra você aqui, o terceiro, todos na verdade, vai te ajudar nisso. Você principalmente enxergar aquilo que não tá bom, fazer um plano de ação pra você se desenvolver e descobrir quais são suas forças e usar suas forças. Não adianta só descobrir e não fazer nada com elas. Olha, a Mônica colocou aqui, inteligente, corajosa, forte. A Rá colocou, prestativa, dinâmica, fiel. Rosângela, Flogia, admiro muito você, eu iniciei a oratória e suas dicas têm me ajudado muito. Você é muito profissional e só tenho a te agradecer. Ainda farei o curso com você, sucesso em tudo que você faz. Beijo, maravilhosa! A Gisele, G, você é demais. Vocês são demais, gente. Família, Uau, aqui, ó, se reúne na Uauzice. Como é gratificante saber que já progredi, você é maravilhosa. Bete, amada, parabéns por estar entrando em ação e fazendo acontecer, viu? Pessoal do YouTube, do podcast, pega o link, compartilha com os seus familiares pra eles também se desenvolverem. Vamos lá, vou responder mais duas perguntas. Tem alguma que você queira falar? A gente tem muito amigo que é profissional da área de saúde. E como que essas pessoas podem se manter equilibradas e com a autoestima elevada, mesmo lidando com todo esse nível de estresse? Um dos temas que a gente vai falar ao longo desses dias é sobre estresse. Então, eu não quero dar muito spoiler do tema, mas uma coisa é certa. É uma fase. Vai passar. O que você fizer nessa fase vai determinar o seu resultado daqui pra frente. Como você se posicionar nas redes sociais agora também vai influenciar na sua marca e em como vai ser depois. Então, escolha estar bem. Ontem, inclusive, eu fiz um post no Instagram sobre isso. Escolha estar bem para passar isso pras pessoas. É fácil? Talvez não, mas é possível. Agora, você precisa buscar coisas ao seu redor pra te inspirar e pra te dar força. Porque senão a sua força só vai e não vem te reabastecer. Inclusive, uma das aulas bônus, porque tem vários bônus, além do curso Minha Melhor Versão, tem várias palestras bônus. Uma das palestras bônus é como é que você descobre o que te reabastece. O que renova as suas energias. Eu diria até pra você começar por essa aula, viu? Uma coisa interessante que eu achei aqui nessa live é que poucas pessoas comentaram as suas forças. Você não comentou as suas forças porque você não soube a resposta, ou te deu preguicite de pensar, ou porque você o quê? Se você não encontrou as respostas e teve preguicite de pensar, tem alguma coisa aí por baixo que precisa ser trabalhada. O que fazer? Como viver com uma pessoa agressiva? Meu esposo é muito agressivo, ambos se traíram e até ele joga o meu passado. Lembrando que a traição já faz seis anos e vivo o tormento todos os dias. Simone, se vocês ainda estão casados, tome uma decisão junto com ele de fazer o Minha Melhor Versão e se desenvolver. E o que tiver dentro do Minha Melhor Versão, aplique. Não espere que uma resposta minha de um minuto vai te dar a solução da sua vida. Você precisa se desenvolver. Se você fizer mais do mesmo, se o seu esposo fizer mais do mesmo, ou o casamento acaba, ou o casamento é uma merda. Então nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. De verdade, faça junto com o seu esposo. E se você tá se abrindo desse jeito comigo aqui, amada, é porque você quer transformar. Traga ele junto. Gi, mas eu convidei ele e ele não quer. Faça você o curso. Porque a mudança do seu comportamento interfere diretamente no comportamento do outro. E você pode fazer isso. Depende de você. Depende de você. Tá bom? Me sinto angustiada e palpitação. O que fazer? Essa angústia, esses sentimentos estão gerando em você esses respondentes emocionais. Melhor palavra pra eu te dizer. Esses respondentes emocionais de palpitação. Por exemplo, falta de ar. E até perigoso a gente confundir com os sintomas. Com os sintomas de tudo que a gente tá vendo aqui agora. Então, toma cuidado. Cuide das suas emoções. O que fazer? Cuide das suas emoções. Cuidando principalmente dos seus pensamentos. Aqui ele tá perguntando se esse curso trabalha as crenças. Trabalha, amada. Inclusive, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, vai te dar muito conhecimento pra você desenvolver os outros. Bete, conta pro pessoal quem você é. Conta como é que foi que a gente se conheceu. E pode fazer a pergunta que você quiser. Tá. Eu conhecia... Olha só a cara. Pelo amor de Deus, mas tá tudo bem, né? Eu conheci a gente em outubro de 2018. Foi indicada por uma amiga. que ela trabalha com seleção, uma empresa aqui, a parte de seleção. E como eu tinha acabado de sair do meu trabalho, eu trabalhei por muito tempo no sistema FIEGS aqui do Rio Grande do Sul, que eu moro no Rio Grande do Sul. E eu queria fazer alguma coisa dentro da área que a vida toda eu trabalhei, que era a área de educação profissional e a parte de qualidade. Então, eu tava focando nisso aí. Algumas oportunidades apareceram e corriam o risco de terem entrevistas, assim, online, né? E aí eu pedi pra ela uma orientação de como proceder. Ou se tivesse que mandar um vídeo e ela se apresentando em três minutos. Então, ela me indicou você na internet. E aí nunca mais abandonei. E desde então, assim, foi a primeira pessoa que eu, nesse mundo digital, foi você, foi a primeira pessoa que sim que eu tive contato. E que veio enriquecendo muito as minhas, a minha mudança de pensamento, do meu comportamento. E tive a grata satisfação depois de... Eu não fiz, mas aí eu passei a te indicar para outros também. A minha sócia, a Bruna, que fez o curso Minha Melhor Versão contigo. Tivemos a satisfação maravilhosa de estar contigo agora em fevereiro. Agora eu fiquei com inveja. Eu quero ser aluna. Dá licença. Olha que louco, a Bete não é aluna. Mas ela deu de presente para uma amiga, para uma sócia, o Minha Melhor Versão. Ô, Bete, o que você percebeu de mudança na Bruna com ela sendo aluna Minha Melhor Versão? Você de fora, o que você percebeu? Porque uma coisa é a Bruna falar, outra coisa é você de fora perceber o que ela mudou. Sim, a Bruna, ela tinha muitas crenças fixas, muitas coisas que limitavam ela a se perceber uma pessoa competente, a se perceber uma pessoa que tem uma inteligência enorme. Ela é uma pessoa criativa, tanto é que a gente está aí em março do ano passado, ou abril, por aí. Nós queríamos entrar no universo digital também, porque a gente tem uma escola de idiomas e a gente também atua na parte online com formação de professores. E ela não se achava capaz de ligar um vídeo e falar e passar o conhecimento dela. E isso foi uma mudança transformadora para ela, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, criativa. Ela, para te ter uma ideia, o que há de jogos didáticos, ela faz uma adaptação toda para trabalhar no inglês. Então, assim, é extremamente criativa. Só que estava com uma viseira, assim, das laterais. Ela não enxergava que o funil dela começava, na verdade, o funil dela diferente, né? Não começava assim. Ele estava assim. Então, ela tinha o mundo inteiro pela frente. E estamos aí. A Bruna faz um trabalho maravilhoso com um grupo de professores. E deu um curso gratuito agora de tecnologias para usar em sala de aula. E muita gente precisa disso, principalmente na educação e nesse momento que a gente está passando, né? O curso está gratuito. Se algum professor quiser catar a teacher Bruna aí. E a segunda pergunta que era para eu falar? Eu perguntei qual é a... Não, eu perguntei isso. Qual é a mudança que você vê na Bruna, né? Porque... Pode falar. Ah, eu acho que é a credibilidade. Ela mesmo se acreditar no potencial. Isso é o maior diferencial, assim, que eu acho que o curso deu para ela. E não é, acho que é a palavra maior. Mas acho que isso tem um significado muito grande quando a gente se coloca para baixo em tudo, né? Então, eu acho que o fato de eu passar a acreditar em mim e saber que eu contribuo com aquilo que eu tenho, que a força que ela tem é a contribuição do conhecimento dela. Isso fez um diferencial enorme. Provavelmente a vida dela é... 360 não, né? Mas é 180 graus. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito feliz, gente. Eu conheci... Eu faço um evento presencial uma vez por ano para os meus alunos. E a Beth e a Bruna vieram. Foi incrível e, realmente, a Bruna é tudo isso e muito mais que a Beth falou. E, Beth, aproveita nada. Faz sua pergunta aqui também. Eu ainda treino... A gente tem as nossas limitações dentro de casa também, é lógico, né? Eu trago tudo que eu aprendo, eu tento botar em prática. Mas, às vezes, você barra justamente nas limitações dos outros. São quatro pessoas dentro de casa. Eu, meu esposo e duas filhas. E os níveis são diferentes de busca, de estar preparado para algumas coisas. E eu sinto, assim, que, às vezes, eu forço isso, que andem no mesmo nível que eu. E também vejo que isso não é uma coisa saudável. Porque eu me frustro e acabo, de repente, passando para o outro a impressão de que ele é atrasado, incompetente, sei lá. Devo passar alguma coisa ruim. Entendi. A pessoa pensada é uma coisa ruim, né? Então, eu preciso, às vezes, assegurar a minha... Sei lá, a minha ansiedade. Ou a minha ansiedade de querer ver as coisas redondas demais, né? E que as pessoas estão em níveis diferentes. Mas, vou te falar, o meu maior desafio é esse. Amada, assim, do que você me falou, um aspecto para você praticar, e dentro do Minha Melhor Versão tem isso, tá? É você praticar a tripla percepção da realidade. Que raio é isso? É quando você vê o mundo através do seu ponto de vista, do ponto de vista do outro e do ponto de vista neutro. O que você mais precisa exercitar é se colocar no ponto de vista do outro. Porque isso vai ajudar você a falar a linguagem do outro, a gerar conexão com o outro, para, talvez, o outro querer caminhar na mesma velocidade que você se desenvolver. Quantos anos tem suas filhas? Uma tem 15 e a outra 11. Então, amada, faça, assim, ó, se tiver oportunidade, faça com elas. Entendeu? Faça com elas, principalmente por conta dessa idade, né? A de 11 ainda, né, tá começando, mas a de 15, traga ela junto para fazer, se você tiver oportunidade. Porque vai, assim, ser muito, muito bom para as duas. E alguns momentos até que você pode olhar para ela e falar, nossa, filha, assistindo essa aula aqui da Gi, eu vi que eu fiz muita coisa errada. Me perdoa. Me perdoa, porque agora eu sei uma melhor forma de conduzir. Eu perdoa. Então, pode ser que tenha esses momentos que você assista a aula, você, enquanto mãe, fique mal, porque quando eu aprendi o que eu ensino no Minha Melhor Versão, em alguns momentos eu também fiquei mal, principalmente na aula Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, no relacionamento, porque eu via que aquilo que matava o relacionamento, aquilo que enfraquecia a outra pessoa, eu fazia com os meus filhos, eu fazia com o meu marido. Então, pode ser que tenha momentos que você vai olhar no olho da sua filha e vai dizer, fazendo junto o curso, e falar para ela assim, filha, me perdoa. Eu não sabia que esse meu comportamento tinha uma consequência tão grande. E isso vai fazer assim com a relação de vocês. Vai unir. Imagina duas mãos assim, ó, e as mãos são diferentes, a digital desse dedo é diferente da digital do dedo esquerdo, mas vão se unir. Porque a comunicação assertiva, a comunicação positiva, ela faz isso. Não importa quão diferente nós sejamos. E um dos treinos, uma das técnicas é você navegar pela tripla percepção da realidade. Com o exemplo que você me deu, é se colocar mais no segundo ponto de vista, que é o ponto de vista do outro. Que é você gerar essa conexão. Tá bom, amada? Pratica isso, depois você me conta. Tá bom? Com certeza. Beijo pra todo mundo, beijo pro marido, beijo pro seu marido, pra suas filhas, pra sua sócia, pra você. Beijão. Maravilhosa. Gente, a Bete e a Bruna são incríveis, 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 incríveis. Qual o valor do curso, Eliane, amada, o curso agora, agora, nesse período de quarentena, ele está com 600 reais de desconto. ele está por 12 parcelas, 12 vezes, de 38 reais e 70 centavos, arredondando aqui. Tá bom? A Ana disse, seus vídeos no YouTube foram um divisor de águas na minha vida. Que bom, Ana. Você imagina, se um vídeo foi um divisor, imagina um curso junto comigo. Amada, vem pro minha melhor versão, que eu quero você junto comigo. Sim, nós temos curso de oratória. Manda um WhatsApp no WhatsApp, que a minha equipe te ajuda, 4399601-1841. A Gisele perguntou, como parar de ser ansiosa? Gi, o tema da live de amanhã é a ansiedade, tema da live de sábado é estresse, se eu não mudar, mas eu vou avisando pelos stories. E tema de domingo é depressão. Como ajudar uma pessoa que está indo pra um caminho que não está fazendo bem pra ela? Compartilha meu vídeo com ela. Vamos começar por aí. Compartilha meu vídeo com ela. E pra você, que me acompanhou até o final desse episódio, eu quero te dizer que esse é o momento. Essa é a hora de você fazer acontecer e de verdade levar sua autoestima, seu desenvolvimento pra outro nível. O link pra você vir fazer parte do Minha Melhor Versão está aqui na descrição. Pra você que está comigo no YouTube, está no primeiro comentário também pra facilitar pra você. e aproveite essa oportunidade. Aproveite mesmo o desconto de 600 reais. Esse momento é pra você, esse presente é pra você. Do mais, um beijo e a gente se vê amanhã com mais um tema. Tema de amanhã, ansiedade. Tchau!